Boa noite, que Deus e os céus te guardem, nessa noite eu vou orar por você, mas antes eu quero te entregar algo da parte de Deus, você que já está comigo aqui ao vivo, você que me assistiu em outro momento e as pessoas, as ovelhas que me assistirem em outro momento, eu estou debaixo dos dons espirituais, das divinas revelações para orar por você, sabe o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo falou meu coração, que nessa noite eu iria orar por alguém, por uma filha dele, um filho dele, que tem um coração valente, um coração valente, mas que por algumas vezes tem se sentido um pouco desanimado, um pouco desanimado, o Senhor Deus falou em meu coração que eu iria orar por filhos dele, filhas que tem um coração que tem muita fé nele, mas em alguns momentos eu vejo como se a tristeza, o desânimo, tentar se tomar esse coração, o que eu estou falando para você é de Deus ou não é, eu estou aqui nesse momento em jejum, para ser profeta de Deus na sua vida, escute, eu preciso te falar algo que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo, meu Deus, estou arrepiado aqui, no mundo tereis aflições, olha o que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, você está entendendo o que o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, é normal você se sentir algumas vezes com o coração meio triste, com o coração meio cansado, meio angustiado, é normal, tem dias e vai ter tempos que isso vai acontecer e eu sei que eu estou falando com gente que está assim, porque Deus não erra, Deus não falha, Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente e eu sei que a sua guerra tem sido grande, Deus está me mostrando aqui um travesseiro molhado, Deus está me mostrando o travesseiro molhado, Deus está me mostrando olhos olhando para o teto, uma noite de sono que o sono não chega e nas madrugadas a aflição e angústia quer tomar conta de ti, mas tenha bom ânimo, porque Deus é contigo, os grandes homens de Deus também passaram por isso, os grandes homens de Deus passaram por momentos de angústia, de tristeza e nem por isso deixaram de ser de Deus, eu estou todo arrepiado aqui, aleluia, filha, eu não sei se você consegue ver porque a luz aqui é muito forte, eu estou todo arrepiado aqui, o Senhor toma a minha boca para dizer para você, filha, eu sou contigo, quando passares pelas águas elas não te afundarão, quando passares pelo fogo, aleluia, a chama não arderá em você, aleluia, quando você passar pelo fogo, as chamas não vai arder, não vai tocar em você, porque quem te guarda sou eu, diz o Senhor, sei da tua angústia, sei do momento que você está passando, sei que tua prova está grande, mas não permitirei que você passe uma luta, uma prova, uma guerra maior do que a tua capacidade, estou fazendo o seu testemunho, estou fazendo a sua história de testemunho, diante dessa luta que você tem passado, diz o Senhor, a Bíblia diz, escute, no Salmo 18, que é o Salmo de Davi, ele diz assim ó, angústias do inferno, se apoderaram de mim, às vezes você está só e você começa a perguntar a Deus, por que essa tristeza, por que essa angústia, por que essa coisa ruim dentro de você, não vem de você, são setas, são setas para tentar te parar, para tentar te travar, para tentar parar você, mas mesmo na luta, dê glória a Deus, se alegre, se alegre, Deus é contigo, não ache que você está passando um problema pior do mundo não, tem gente passando problemas piores do que você, como eu fui na casa de uma senhora, eu mostrei aqui e mostrei no meu Instagram, eu fui na casa de uma senhora, que ela estava meses sem gás, estava cozinhando na lenha, e quando eu cheguei lá para ajudar ela a levar alimento, levar dinheiro para ela, ela só tinha feito um pouco de arroz integral e mais nada, sabe o que é uma pessoa, uma senhora de idade, só tem um pouco de arroz integral e mais nada, não tinha um caroço de nada mais, eu perguntei, como é que a senhora está? E ela disse assim para mim, passando fome há muitos dias meu filho, passando fome há muitos dias, quando eu fui lá, ajudei ela, mas quando eu cheguei em casa, eu chorei, eu chorei, eu chorei, porque eu vi a situação dela, tem gente passando problemas muito piores do que você, tem gente agora lutando para respirar, lutando, está entre a vida e a morte, lutando para vencer essa doença maldita, essa doença tocando nos pulmões dessa pessoa, essa pessoa lutando, respirando por aparelho, entubado, entubada, levanta a cabeça, levanta a cabeça, ovelha querida, você vai vencer, tem de bom ânimo, tenha bom ânimo, lembre-se do que o teu Senhor Jesus disse, do que o nosso Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, bom ânimo é se animar, se alegre no Senhor, porque você está viva, você está vivo, enquanto a vida há esperança, não importa o que você perdeu, Deus tem poder de fazer você ter o dobro do tudo aquilo que você perdeu, então levante a cabeça, não diga que está perdido, que não tem jeito, não se entregue, levanta a cabeça, não se entregue a esse problema, é isso que o diabo quer, é isso que o adversário quer, que você desista, que você abaixe a cabeça, que você se entregue, você vai se entregar, filha de Deus como você é, filho de Deus como você é, você vai se entregar? Levanta a cabeça, eu vou orar por você, você vai se levantar, você vai se animar, tá bom? Escreve aí embaixo nos comentários, seu primeiro nome e a frase, eu terei bom ânimo, escreve aí agora, eu vou esperar, eu, seu primeiro nome, somente o primeiro nome e a frase, eu terei bom ânimo, escreve aí agora, escreve aí agora, dá legalidade a Deus, quando você escreve uma frase dessa, está dando legalidade a Deus no mundo espiritual, se você não deixou o seu gostei, clica aí agora em gostei, nesse símbolo, tá? É sempre importante você fazer isso, para o YouTube ver que você gosta e através disso fazer outras pessoas conhecerem esse canal, e olha, se você está me vendo pela primeira vez, não me conhece, muito prazer, eu sou o bispo Bruno Leonardo, não acredito em coincidência, acredito na vontade de Deus, não cai uma folha seca sem que ele permita, ele está fazendo você me ver, ver essa mensagem, porque ele está vendo que você está necessitando de oração, só você não vai vencer, então eu vou orar por você a partir de hoje, todos os dias, 5 da manhã, 18 horas e também a meia noite, amém ovelha querida? Você precisa se inscrever no canal, não paga nada, é gratuito, olha aí embaixo a palavra inscrever-se, está vendo? Clica aí agora, na palavra inscrever-se, clica, quando você clicar, vai aparecer um símbolo de um sininho, você clica, logo depois a palavra todas, você clica, pronto, já se inscreveu, sempre que eu entrar aqui ao vivo, o YouTube vai mandar uma mensagem para você, que eu estou entregando algo da parte de Deus, e você vai tomar posse da vitória, amém? Agora eu vou orar com você e por você, você que já é minha ovelha do YouTube, já escreveu alguém hoje aqui no canal, é a sua missão, tá? Deus está me cobrando para falar isso para você, todos os dias você deve se esforçar para escrever pelo menos uma pessoa aqui no canal, quando você fizer isso, fale para Deus, receba Senhor mais uma vida, Deus vai te dar galardão, se tu não escreveu, dá tempo de tu escrever até meia noite, vê alguém que está perto de você, se não tiver ninguém perto de você, Deus vai mostrar alguém pelo WhatsApp para você conversar e mandar se inscrever, tá bom? É a sua missão que Deus está entregando. Agora eu vou orar, esse coraçãozinho aí, vai se animar, você é guerreira, minha ovelha, você é guerreiro, Deus quer você ir de pé, Deus quer que você se anime, derrota não é coisa de filho, de filha de Deus, amém? Deixa eu orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e Pai amado, o Senhor disse na tua palavra, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Pai, anima esse coração, que está um pouco triste, abatido, desanimado, ansioso, inquieto, Espírito de Deus, toca nesse coração, visita esse coração, visita essa alma, tira toda a tristeza, a angústia, aquilo que não é do Senhor, tira Pai, entra com providência, meu Deus, Espírito Santo, eu estendo as minhas mãos, para a tua filha, para o teu filho, e eu declaro que esse coração agora, é tomado de paz, de fé, de confiança, e de alegria, e o melhor do Senhor, está para chegar nessa vida, levante uma de suas mãos, diga eu creio, diga eu recebo, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga a glória a Deus, minha ovelha querida e amada, toma posse da bênção, viu, você que está ao vivo, e que me assistiu depois, ó, me aguarda meia noite, põe o celular para te lembrar meia noite, não perde a oração de hoje, que vai ser forte, tá, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você compartilhe essa oração, com 33 pessoas, não diga não, nem para Deus, nem para o seu bispo, porque esse pedido, vem de Deus para você, tá bom, 33 pessoas, que é o número de Jeová Geré, meia noite eu volto de novo, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Geré, te abençoe.